E aí galera, eu sou o Lucas e hoje nós vamos jogar um jogo de terroir aqui no canal E o nome desse jogo maravilhoso, né galera, se chama Five Nights at Flopa Lucas, o que diabo é Flopa? Parece que essa gata aqui, muito querida, né, por sinal, com as orelhas parecendo um chifre, né, não curte muito Mas então, gente, eu acho que essa gata louca vai começar a perseguir Ah, gente, eu não curte muito não, galera E por que que você decidiu jogar esse jogo, Lucas? Simplesmente porque os comentários desse jogo são perfeitos Olha, eu vou ler aqui pra vocês verem esses comentários dessa gata maluca Esse jogo mudou minha forma de observar o mundo como um todo Simplesmente incrível e tocante A melhor experiência que qualquer jogo poderia passar Gráficos incríveis Esse jogo é simplesmente perfeito, tocante e lindo Meu Deus, pra alguém falar que mudou a vida da pessoa, jogar que deve ser divino, né, gente? Olha esse outro aqui, olha Perfeito, eu fiquei sem palavras Isso descreve tamanha perfeição Personagens muito bem desenvolvidos A história é incrível Obrigado por me dar uma vida Obrigado por existir Gente, não é possível Vamos jogar isso aqui pra ver que palhaça dessa Eu não tô entendendo nada É umas letra meia gringa, né, gente? Eu vou colocar... Meu Deus, eu não sei nem onde clicar, gente Tá... Hayataba e night Primeira noite Back, dad, é... Sei lá, gente Eu vou clicar aqui, ó Mano, o povo é tão fã de Five Nights at Freddy's Que quer uma versão com a gata louca, gente Meu Deus Oi Oi Não entendi nada Ai, gente, eu mutei Graças a Deus Eu não tinha visto a opção de mutagem Eu tava ficando estressado com esse homem Falando aqui toda hora Tá, ali a gente tem um cronômetro Que tá indo cada vez mais o tempo Tá, dois minutos Meu Deus Cadê a gata louca? A gente consegue ligar essa luz aqui, ó A gente consegue ligar Mas pra que isso? Não faz ideia, gente Por que que eu ligar essa luz? Tá, eu tô ligando Cadê a gata louca, gente? E por que que tem uma gata louca no escritório? Não sei Tem um quadro da gata louca ali, hein Beleza, vamos ver aqui Três Aqui não tem nada, gente Eu gostava tanto de gato, galera Acho que depois desse jogo aqui Eu não vou mais gostar, não Entendeu? Deixa eu ver aqui Aqui, não Pra pessoa falar que esse jogo mudou a vida dela Meu Deus Esse jogo aqui deve ser o melhor jogo do mundo, gente Não é possível Por que que vocês não jogaram flopa, hein? Por que que vocês não jogaram? Todo mundo fala que é perfeito É o melhor jogo do mundo Hum, também não tem nada O seis Nada, gente O que que eu tenho que fazer nesse jogo? Sei lá Tá, aqui a gente só tem uma cadeira Eu consigo mexer aqui? Eu não consigo fazer nada, gente Esse aqui sou eu Até agora tá de boa, gente Não tô entendendo nada Tá, ó De boa, gente Não temos absolutamente nada acontecendo Nada vezes nada E essa casinha aqui é o que? Eu não vou clicar, tá? Que eu não quero sair do jogo Eu acho que isso aí é pra gente sair do jogo, gente Eu não tô afim de perder meu progresso Vamos ficar aqui de boa, ó Ligando a luz Não sei, gente O que eu vou ter que fazer aqui Eu tenho que ficar olhando aqui perto, né? Vai que a demônia aparece aqui Pra matar, gente Aqui, ó Ela pode vir do oito ou do um Esses são os caminhos que ela pode chegar até aqui, gente Não tem nada acontecendo, né? Eu não consigo fazer mais nada, galera Eu não consigo fazer mais nada, gente Eu queria andar um Eu consigo mexer Gente, que loucura Eu consigo fechar o negócio Tá, entendi Aí eu ligo essa luz aqui pra quê? Tá Quando... Entendi, gente Quando eu fecho o notebook Eu não consigo ver as câmeras Olha a gata louca ali, gente Meu Deus, mas essa gata tá obesa, né? Andou comendo muita comida Ai, gente Que banal... Ah, gente Posso dar a primeira noite Achei fraco Não, gente Eu sou sincero a dizer Eu pensei que ia acontecer alguma coisa interessante Vamos ver a noite e dois Não é possível isso não, gente Sem condição, sabe? Vamos ver Ah, não quero saber Eu não entendo sua língua Vamos ver aqui Gente, liga Ó, eu consigo ligar o notebook Mas pra que eu ligo o notebook? Eu não entendo isso Por que que eu vou ligar isso? Não sei Ó, até agora tá de volta Deixa eu fechar aqui Então é bem pouco tempo, né? Ih, gente Que palhaçada foi essa? Deixa eu ver se tem alguém Meu Deus, a gata louca Gente, o que que é isso? Eu não tô entendendo nada, gente A gata tá ali, olha Por que que ela tá ali, gente? Na mesa? O que que eu tenho que fazer? Alguém sabe o que eu tenho que fazer, gente? Eu não sei A gata louca vai vir me pegar Gente, eu não tô afim de morrer, não Ih, a gata louca saiu, hein? Eu vou fechar aqui pra ver se a demônia A demônia tá aqui, ó Gente, assim Eu não sei muito bem o que eu tenho que fazer, né? Se puder me ajudar, Jô Que isso é interessante, ó A demônia não tá aqui Ih, gente Ela vai me dar susto Quer ver? Vai me dar susto, sim Eu tô sentindo Gente, eu não consigo virar pros lados, né? Isso me dá um pouco de agonia Que eu não consigo mexer a tela Não, acho que é um... Meu Deus A gata louca Que que aí? Eu tô ouvindo ela, gente Meu Deus, acho que ela tá aqui Gente, olha ela aí no meio da câmera Meu Deus, mas que jogo é esse? Ela deve tá vindo Deixa eu fechar aqui Pra ver Sei lá, gente Eu não tô entendendo esse jogodão, entendeu? Esse jogo até agora não mudou a minha vida, tá? Eu quero ver a hora que esse jogo vai mudar a minha vida Por isso que eu tô olhando, gente Tô com medo dela vir pra cá, entendeu? Ó, aqui também não tem nada Ó, ela tá andando Porque quando acontece isso é porque ela anda, gente Quando buga a tela, entendeu? É porque ela começa a andar Deixa eu ver Ó, ela tá aqui, ó E aí, querida, tudo bom contigo? Fica aí mesmo parada, hein? Não se mexe, não Fica aí no teu canto Aí, ó, tá parada ali, gente Parece uma estátua, né? Não respira, não faz nada Ó, se mexeu Ih, agora já era, gente Deixa eu ficar olhando aqui pra ver se ela vem Não sei porque que eu vou ligar esse negócio Não, não entendo, é A gente lascou Ela tá ali, ó Tô te vendo O que é isso, gente? Ali a bunda dela Olha, é ela Eu não tô entendendo o que é que a diabos é aquilo, gente No canto, ali deve ser ela Deixa eu ver aqui, ó Nada Pronto, aqui também não tem nada, gente Ó, tá aqui de novo na mesa Mas é uma desaforada mesmo, né? Olha aí, ó Sentadona na mesa Espreguiçando Assim, gente O joga ainda volta Nos 30 segundos pra jogar, né? Que palhaçada Deixa eu ver aqui, ó Noite 3 Meu Deus Assim Esse jogo não mudou minha vida, não, tá? Eu tenho que ser sincero, gente Olha, bora lá Eu vou jogar todas as noites Tô de saco cheio Já, entendeu? Com esse cara chato Meu Deus Me deixa em paz Eu não entendo sua língua Eu não entendo sua língua Por que que você fica falando comigo? Gente, esse jogo é aquele Ó, começou Já começou a travar Deixa eu ver se ela tá aqui perto Não sei, gente Eu não entendi o propósito desse jogo, tá? Não sei Porque essa gata louca tá querendo pegar a gente Não sei Ó Hum Legal Sua cara é muito bonita, ó Ela tá aqui Não Tô ouvindo ela Será se ela tá aqui? Ah, eu tô com medo, gente Ó, nada dela até agora E se eu ficar só olhando as câmeras Será se acontece alguma coisa, gente? Não sei Tá, ó Ela tá se mexendo Deixa eu ver se ela tá aqui, ó Não Ai, meu Deus Tô ouvindo a hora que ela vai aparecer ali pela porta Deixa eu ver aqui Nada, nada Nada aqui Nada Ó, ela tá aqui parada, olha E aí eu queria dar desculpa Ó, ela se mexeu de novo Tá aqui, ó A bunda dela ali, gente Vocês tão ouvindo ali a bunda? Tá aí Fica aí, palhaça Fica aí Não sai daí, não Não sai daí, não Gente Ela não veio até agora, né? Noito e três Não vi Ih, lascou Já era Eu reclamando que ela não tava vindo Agora ela vai vir me caçar, gente Lascou Gente, quem manda desafiar a gata louca, né? E ninguém mandou Eu mandei, não mandei Eu falei que ela não tava vindo Ela veio na hora, gente Eu confio por isso que nunca reclamei Nunca reclamei, entendeu? No começo tava fácil Agora tá impossível Que a gata louca resolveu se rebeliar, gente Alô, alô Não quero saber, meu filho Eu não tô nem aí Tá, deixa eu ver, gente Ó, até agora tá de boa Tá, noite e três o negócio é um pouco mais tenso, né? Que a gata fica um pouco mais encapetada Então agora eu entendi, gente Vou tentar ter um pouco mais de cautela Deixa eu ver, ó A gente, ó A demônia ali, ó Mas eu não sei Não faz nada A gente consegue fechar a porta Aqui eu não consigo fazer nada, gente O que é que eu tenho que fazer aqui? Eu não sei Eu vou ficar aqui, ó Eu acho que eu tenho que ser muito rápido E não deixar ela vir pra cá Eu não sei, gente Eu não sei o que eu tenho que fazer nesse jogo, galera Deixa eu ver onde é que ela tá A demônia, ó Ela tá aqui, ó E aí, Lola Qual é o nome dela? Lola? Lopda? Sei lá, gente Eu me esqueci o nome dela Eu vou botar aí no nome do vídeo Mas eu me esqueci o nome dela, gente Tá aí, ó Mostrando o dente assim, gente Uma câmera Muito legal Muito legal Todo mundo quer ver sua cara, né Só que não Ninguém tá nem aí Ó Já tem que A gente tem que fazer isso aqui, eu acho Eu acho que a gente tem que fechar o negócio Assim que ela começar a correr Ó Começar a correr A gente já dá uma olhada aqui pra ver Se ela não tá aqui perto, ó Tá Ela tá aqui agora, ó Tá aqui, ó Parou A câmera travou A gente já olha se ela tá aqui, entendeu? Já tem que ter uma Ó a bunda dela ali, ó Desaforada Vai, minha filha Faz alguma coisa dessa vida aí Vamos ver, gente Quando ela começar Ah, já era, gente Me lasquei, entendeu? Ela vai vir aqui Eu vou deixar a luz ligada Pra ver se ela Não, ela foi embora Que palhaçada essa Eu não entendi, gente Eu não tô entendendo esse jogo Galera Alguém me explica aí Quem já jogou Lola Loba Sei lá Eu não sei como que joga isso, gente Eu não conheço os truques Five Nights at First A gente tem que fechar a porta E ter energia Nesse aqui não tem energia Ó, ela tá aí, ó Bem em frente Ó Já vou ficar aqui olhando Pra ver se a demônia tá vindo Não tá Ok, deixa eu ver de novo aqui, ó Nada, nada, nada Ela tá aqui Tudo bom contigo, querida? Fica aí, gente O bom desse aqui é que só tem uma Ó Ela deve tá vindo Tô vindo Tá, não tá Será? Não tá? Não Não tá Deixa eu ver aqui, ó Nessa dificuldade aqui Ela se movimenta um pouco mais, né? Nesse dia três, ó Ela é um pouco mais vida louca Tá, aqui não tem nada Vamos Vamos ficar aqui, ó Dando umas olhadas nas câmeras Pra ver se acha ela Que ela fica bem escondida Ah, não, ó Ela tá aqui Ó, fica aí, demônia Fica aí Não faz nada, não Ela gosta muito desse quatro, né? Ó, fica aqui, ó Assim que você ouve ela correr Você tem que olhar Pra ver se ela não tá vindo, gente Eu acho que eu entendi A manha do jogo Eu acho que sim, né? Sei lá Ó, nada dela Vamos ver o oito Nada O um também nada Ó, ela tá ali Com a bundona dela ali Vamos ficar de olho em tom, bicha Ficar de olho em tom Pra você não sair daí Pior é que se você olhar pra ela Ela sai do mesmo jeito, né? Não é que nem um Fred Que se você ficar olhando Acabou Eu vou jogar uma última noite Assim, agora que eu entendi A técnica do jogo Ninguém vai mais me vencer, não, tá? Nenhuma gata louca Vai mais me vencer mais, não, gente Que agora eu já tô profissional Nisso aqui, entendeu? Já estou profissional No jogo da gata louca, ó Vamos lá A gente tem que ficar aqui, ó A gente tem que olhar Pra ver se ela não tá vindo Ó, ela tá bem mais ativa agora, gente A gata louca Deixa eu ver se ela tá aqui Ó, ela tá aí, olha De boa no sofá, né? Folgada, ó A gente já tem que olhar aqui Pra ver se ela tá ali, ó Não tá vindo Ok Fica no teu canto, gata Tá Ela tava de boa no sofá Vou tentar olhar Ai, gente O que falhaçada é essa? Não Eu tava fazendo tudo certinho, gente Coloca nos comentários Se eu não tava Eu vou tentar uma última vez Eu vou deixar o notebook fechado Vamos fazer o teste Pra ver o que acontece, galera? Eu quero ver, ó Tô com o notebook fechado Não tem nada acontecendo aqui Vou ficar paradinho Eu não sou obrigada Pra ficar vendo, não Ó Perdi Ah, por que que eu perdi, gente? Assim, vou ser sincero, tá? Esse jogo não mudou minha vida Esse jogo não é o melhor jogo, tá? Mas eu gostei dele Achei muito Um pouquinho interessante, tá? Mas não é uma coisa Que o povo falou, não, tá? Então não vem com essa, não Falar que esse jogo mudou minha vida E que não mudou nada, entendeu? Ó, a gente tá aqui de boa Eu também não entendi Por que que... Olha aí a folgada, gente Não só fala ali, ó Muito folgada, né? Deixa eu ver aqui Eu vou ver, não tem nada aqui Eu vou ver aqui, ó A gente tem... Eu não sei, mas a gente tem que ficar Olhando as câmeras Senão o jogo não deixa, tá? O jogo faz a gente perder automaticamente Eu não curti essa palhaçada, tal Ela saiu de lá Ó, eu vou ver se tem alguma coisa aqui, ó Ela tá ali de boaça no sofá Toda folgada Ó, oi, tudo bom contigo? Ó, sumiu A gente já olha aqui pra ver se ela tá vindo, gente Vou ligar essa luz também, né? Que eu não tô... Eu não sei por que, mas eu não posso Ficar com o negócio fechado Não curti muito, sabe? Pronto, ó Ela tá se mexendo Ai, meu Deus Pera que às vezes eu não consigo ouvir ela andando, sabe? Eu não consigo ouvir Às vezes você ouve ela E às vezes você não ouve Não sei por que Chorvedor Meu Deus, a demônia deve tá vindo aqui Ai, gente Que coisa Por que que agora é um rato ali? Não é mais a gata Isso aqui é uma porcaria Chega, tá? Esse jogo Eu não vou nem xingar ele Porque eu tô sem palavras Pra esse jogo Meu Deus, eu pensei que era um jogo, sabe? Eu pensei que era um jogo super assustador De uma gata que virava um bicho Não, gente É só um PNG que ataca a gente numa câmera Me diz, aí isso aí mudou minha vida Não mudou minha vida porcaria nenhuma, entendeu? Mas galera, coloca aí se vocês querem de continuação Deixa o like, se inscreve no canal Ativa o sininho Comenta aí, gata E, gente, assim É complicado, né? Porque eu pensei que o jogo ia ser Um pouco diferente Um pouco mais assustador Mas são os PNG Eu não entendi nada aqui dessa palhaçada E aqui, ó Deixa eu ver Tem umas coisas aqui, ó É o Discord Eu não quero saber, tá? Deixa eu... É Flopa, gente O nome da demônia é Flopa Não é Flopa Eu tinha falado outro nome Eu tô ficando louco, gente É Flopa Tá?